O dia que eu fiquei com o traficante sem saber que ele era traficante. Gente, enquanto eu me marquei aqui, eu vou contar esse babado pra vocês, que eu tive coragem agora de contar, né? Inclusive, minha amiga postou essa história no Twitter, e o Fábio Pochá me chamou pra ir no programa dele contar essa história, mas eu não fui porque eu fiquei com medo. Eu conheci um cara no Instagram, gente, e a gente começou a conversar, e no decorrer disso, eu fui me apaixonando por ele, porque o cara era muito inteligente. Ele falava sobre as coisas úteis da vida, sabe? Sobre Deus, família, as coisas que importam realmente na vida. E aí, depois, quando a gente foi se conhecendo, esse cara tinha um nível de vida superior que o meu, né, gente? E eu gostei dele, porque ele não me falava o que ele tinha, ele me falava o que ele era. No dia que a gente saiu, gente, ele me recepcionou simplesmente com um chocolate suíço. Ele parecia o Christian Griss, ele era maravilhoso, tanto de beleza física, e também ele era maravilhoso como pessoa que na época eu achei que fosse. Gente, foi um encontro perfeito, assim, a gente se beijando no pôr do sol, aquela coisa, aquela magia, parecia que eu tinha encontrado o homem da minha vida, sabe? Enfim, eu fiquei muito apaixonada por ele. E aí, depois, a gente ficou conversando, assim, ele falava de viagem, que eu tinha uma viagem marcada, ele queria ir comigo, aquela coisa. Me iludiu. E a partir de um tempo, a nossa relação foi esfriando, esfriando, e ele começou a namorar com uma menina luida. Gente, na época eu sofri tanto, eu chorava por causa desse menino. E aí, com o tempo, ele sumiu. Ele e essa menina, tipo assim, desativaram o Instagram, e eu fiquei sem contato nenhum com eles. Aí eu falei, ah, tá namorando, desativou o Instagram, né? Só, gente, que esse menino mexeu tanto comigo, que eu não sei o que deu na minha cabeça, que eu decidi procurar o nome dele no Google. Eu não sei porquê, até hoje, madrugada, eu tava, tipo, depois de um ano e meio, mais ou menos, que a gente tinha ficado, eu resolvi procurar o nome no Google dele. Gente, quando eu fui procurar o nome dele, tava lá, preso por tráfico internacional de drogas. Gente, na época foi um baque, assim, pra mim, porque eu fiquei muito assustada. E depois de um tempo, quando eu fiquei sabendo disso, né, aí passou um pouquinho, ele saiu da prisão e me procurou. Me procurou pra me pedir desculpa pelo que ele tinha feito comigo na época. E aí eu falei com ele que eu desculpava e tudo, mas que, assim, cada um faz o que quer da vida, né? E aí eu segui minha vida e ele seguiu a dele. Não tem notícia mais. Vai uma reflexão, né, gente? Às vezes a gente cria a pessoa na nossa cabeça e ela nem existe. Então, às vezes, eu não tava nem apaixonada por ele. Eu tava apaixonada pela versão que eu criei dele na minha cabeça, entendeu? Sim, eu dei um tapa na cara da minha sogra no aniversário dela. Eu e minha sogra nunca nos demos bem, desde o início do meu namoro com o Ivan. Mas eu nunca fui de ficar calada. Ela falava e eu respondia. Ela sempre foi de me ofender, sabe? E Ivan nunca me defendia, mas também não me proibia de falar. Então, pra mim, tava tudo bem. Até que decidimos nos casar. E ela se intrometeu na festa, no vestido, na lista de convidados e foi a maior confusão. Porque aquela jararaca nos deu de presente a viagem de lua de mel. Só que, de surpresa, ela apareceu lá. E eu, simplesmente, na hora que eu vi aquilo, arrumei a mala e vim embora. Cada vez mais ela ia tomando raiva de mim. Porque toda vez que ela vinha se intrometendo, eu dava a resposta bem dada na cara dela. Até que eu e Ivan decidimos ter nosso primeiro filho. E ele foi lá com aquela boca grande e contou tudo à mãe dele. Que saiu espalhando pra família toda nossos planos que deveriam ser secretos somente entre nós dois. Eu fiquei morrendo de raiva. Mas aí, começamos a tentar e nada. E foi aí que eu descobri que eu não podia ter filhos. Aquilo foi a pior coisa que podia me acontecer. Porque o meu sonho, meu sonho da vida inteira era ser mãe. Eu passei meses sem querer sair. Porque a família, toda vez que me via, ficava me perguntando se eu já estava grávida. E aquilo me machucava muito. Até que chegou o dia do aniversário da minha sogra. Ela chamou Ivan e não me chamou só de pirraça. Mas eu fui mesmo assim na cara de pau. Eu cheguei bem cabisbaixa. Porque eu ainda estava meia triste com o acontecido. Mas eu precisava seguir minha vida. E por isso que eu fui. Quando minha sogra me viu, ela já foi logo me perguntando com a voz bem alta se eu já tinha pensado em adotar. Eu disse a ela na maior educação que eu e Ivan ainda iríamos decidir. Mas foi aí que ela, com a voz mais alta ainda, disse que eu não era mulher de verdade e que nenhum filho eu era capaz de gerar no meu ventre podre. Quando ela falou isso, simplesmente eu não aguentei e dei um tapa na cara dela, na frente de todo mundo. Joguei ela no chão e ali nós duas nos pegamos. As pessoas quando viram aquilo, vieram correndo para tirar a gente uma de cima da outra. Naquela hora, todo mundo ficou contra mim, é claro. E me colocaram para fora da festa. No dia seguinte, o meu marido saiu de casa, pediu o divórcio e foi morar com a mãe dele. Hoje, eu estou casada e grávida e descobri recentemente que meu exame estava errado e que quem não podia ter filho era Ivan, o meu ex. Eu tenho certeza que isso foi um livramento e que Deus sabe exatamente o que faz. Tinha um menino que sonhava em ser músico, só que os pais dele não gostavam muito dessa ideia. E por eles não deixarem o menino realizar esse sonho, o menino foi ficando rebelde. Foi então que eles decidiram colocar o filho deles numa escola de freiras, onde a irmã dele já estudava. E antes da apresentação oficial dele, a diretoria da escola pegou todas as freiras que trabalhavam lá e fez a apresentação inicial do menino. Enfim, até aí tudo bem. Até que chegou o dia da apresentação oficial dele e a irmã dele participou. Só que a irmã dele achou uma coisa muito estranha. Ela achou a atitude de uma das freiras muito estranha quando ela olhou para o irmão dela. Enfim, passou, só que ela ficou observando essa mulher. E aí, depois de uns dias, a freira entrou dentro da sala desse menino e logo viu ele se engraçando com uma das meninas da sala. Isso deixou ela muito irritada. Só que a deixa pra ela foi quando ela viu que no intervalo o menino estava beijando a tal menina da sala dele. Cara, quando ela viu, ela se transformou. Falou que aquilo não podia estar acontecendo. Brigou com eles, principalmente com a menina. E ninguém ficou entendendo muito aquele surto dela. Mas depois que essa freira viu isso, ela decidiu se vingar. Ela não ia deixar aquilo barato. Foi aí que ela armou uma armadilha pra essa menina. Ela pegou uma bituca de cigarro e colocou dentro de um dos livros da menina. E bituca de cigarro bebida era uma das coisas que não podia existir naquela escola. Ah, e essa bituca que ela colocou, ela colocou em um dos livros que ela sabia que a menina ia usar na próxima aula. E aí chegou o momento da aula. A freira pediu pra todos abrirem o livro. Quando a menina abriu o livro, ela viu que tinha uma bituca de cigarro. E a freira falou, o que que é isso? Isso não pode acontecer. Se fez de sonsa. Traram a menina pra diretoria. E acredite, isso gerou a expulsão dela. Ela tava obcecada pelo menino e ela era capaz de fazer de tudo pra ter ele só pra ela. Então, com menos uma no caminho, ela já tava pronta pra agir. Eu quero que você me diga. Já sabe que história é essa? Vou contar uma fofoca pra vocês. Me permitem? Me permitem? Pois bem. Eu sou maquiadora. Eu até me domicílio. E aí, direto, acontece uma história muito desengraçada, assim. E aí, tem uma que aconteceu. Já faz um bom tempinho. Mas assim... Ai, não lembro. Basicamente, eu fui atender três senhoras. Senhoritas. Acho que elas iam pra um casamento. Não lembro. E elas já eram de idade, assim. Sabe tudo? Pele madura e afim. Aí, uma das senhoras me contratou. Na época, eu ainda não tinha carteira de habilitação. Comecei a maquiar muito cedo, né? E aí, ela disse que ia me buscar e me levar. Eu me ofereci aí de Uber, né? Mas daí, ela disse que ia me levar e me buscar. E aí, gatas? Cheguei lá, né? Bem da Tilda Zinha. Organizei minhas coisas. Elas ofereceram almoço que eu cheguei na hora do almoço. Já tinha almoçado? No, thanks. E fui começar a maquiar. Maquia a primeira. Maquia a segunda. Niki, fui maquiar terceira. Eu falava, olha pra cima. Agatha aqui, ó. Eu olho pra cima, por gentileza. Agatha aqui, ó. E eu, gente... E eu, gente... Eu já, gente... É isso, então. Eu tentei várias vezes pedir pra ela olhar pra cima, pra ela fechar o olho. Qualquer comando que eu desse era ignorado. E aí, ó... Eu já tava aqui, ó. Vai obedecer, não? Porque, tipo assim, compromete o resultado da maquiagem, né? E eu tentei falar com ela várias vezes. Ignoradíssima. Falei, ok. Fiz o que pude. Maquiagem pronta. Terminei a maquiagem. Fiz bem a minha malinha. E entrei no carro, né? Da gatilha que me levou. Aí no caminhão, ai, muito obrigada, não sei o quê. Ficaram maravilhosos. Bibi, pipa, vovó, vovó. Falei, não. Eu que te agradeço. Mas teve uma senhorinha que eu acho que não gostou muito de mim. Não fazia terapia nas réperas, né? Porque se fizesse, tipo... Tem. E aí... Ah, eu acho que ela não gostou de mim. Aí a moça qual? Aí eu falei, ah, aquela, tal, 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 tal. Aí a moça, pum... Xis. Ela é surda. Aí eu disse, eu já assim... Ah! E aí, ô, meu Deus, recolhi-me de significância, né? E... Nossa! Nem lembro o que eu falei, mas assim... Acho que eu fiquei muda. Acho que nesse momento, eu... Realmente, quis entrar dentro de mim. O que eu disse fofoca? Recentemente, eu adotei essa senhora aqui de 75 anos, que se chama Gertrude Bernadette. Como eu já sabia que eu ia adotar ela, eu entrei em vários grupos, em várias redes sociais, pra aprender a cuidar, né? Pra saber o que fazer ou não com o Pug. E em um desses grupos que eu entrei, tava rolando uma fofoca muito boa. Olha a cor do algodão, eu tô cebosa. Nesse grupo que tava rolando a fofoca, tinha uma mulher e um cara que eles também eram donos de Pugs e que eles se conheceram nesses eventos que era passear cachorro, um negócio assim. Importante ressaltar que ambas pessoas eram casadas. O cara era casado com outro cara, gayzinha, e a menina era casada com outro cara, heterossexual. E como eles tinham um casal de cachorro, os cachorros acabaram cruzando e eles começaram a passar mais tempo ainda juntos. Com isso, eles começaram a ter um caso. Sim, o cara que era casado com outro cara, começou a ter um caso com a mulher que era casada com outro cara. A bissexualidade, ela veio. Depois de dois meses que eles estavam tendo esse caso, eles decidiram contar pros respectivos maridos que eles estavam usando o corpo, né? E aí que entra o plot twist da situação, o marido de ambos também estavam tendo um caso entre eles. O marido de ambos era... Ih, gente, tá acabando, pelo amor de Deus, acaba nunca é caro. O marido de ambos eram fissurados por videogames, daqueles que manham convenção e tudo mais. Em uma bela convenção que eles foram, eles se conheceram, se gostaram e começaram a ter um caso. Olha que mundo pequeno, né? Então, quando as pessoas que estavam traindo foram contar que estavam traindo, descobriram que na verdade estavam sendo cordas. E no final de tudo, o casal gay virou um casal hétero e o casal hétero virou um casal gay. PUSH!